A Chermoula é uma marinada usada em países como Marrocos, Tunísia, Argélia e Líbia. Tradicionalmente dá sabor a pratos de peixe e frutos do mar, mas também há quem utilize para grelhar frango e legumes. Com esta marinada podem dar um novo sabor aos vossos pratos. Para fazer esta marinada típica dos países do Norte de África, vamos precisar dos ingredientes que aqui estão. Um molhinho de coentros, um molhinho de salsa, azeite, limão, dois dentes de alho, meia colher de sopa de cominhos, meia colher de sopa de paprika, 1 quarto de colher de sopa de pimenta preta, o mesmo de sal e uma lagueta a gosto. No fim, os coentros e a salsa vão ficar mais ou menos 15 gramas cada um. Então, vamos cortar os calos, esta parte mais dura, e vamos descascar os dentes de alho. Vamos colocar as ervas aromáticas no processador de alimentos, os dois dentes de alho e as especiarias. Trituramos tudo, não durante muito tempo, é o suficiente. Numa tacinha colocamos este preparado. Juntamos duas colheres de sopa de azeite. e um sumo de limão. Misturamos tudo muito bem. E a nossa chermula já está pronta a ser utilizada, podem, se não utilizarem toda, podem guardar no frigorífico por até 4 dias, no frigorífico tapado. Bom, a próxima receita vai ser marroquina e eu vou utilizar este preparado. Mas vocês podem utilizar naquilo que vocês quiserem, inclusive é para grelhar legumes ou carne. Experimentem!